A tradição norte-americana caiu no gosto do país tropical e o comércio vem com ideias horripilantes para deixar o Halloween, ou o Dia das Bruxas, uma festa criativa e colorida. A caracterização fica a gosto do freguês. Máscaras que prometem assustar. Acessórios mais delicados. Maria Eduarda tem duas festas para ir. Duas festas, dois looks. Uma fantasia eu vou de American Psycho, que é um personagem de um filme. A outra eu vou ir de David Bowie. É um modo da gente, querendo ou não, extravasar um pouco também, né? Que a gente fica só no dia a dia, trabalho, correria. E o Halloween é uma coisa diferente. Além dos adultos e adolescentes, o comércio se prepara também para atender o público infantil. Entre os pequenos é muito comum a procura por fantasias. Estoque reforçado e número de funcionários também. Em experiência, já tem três meninas e estamos abrindo uma vaga para mais uma. Pegando carona nas vendas para o Halloween, que é comemorado no final de outubro, então até lá tem muita festa ainda para acontecer. Olha só o que tem do outro lado da loja. As luzes de Natal indicam outro grande momento aguardado pelos comerciantes. Árvores de tamanhos variados, já com sugestão dos enfeites. Quem preferir pode escolher os próprios adereços para uma decoração autoral. E ainda tem as tradicionais guirlandas. Desde agosto, a loja já vem entrando no clima de Natal, esperando maior aquecimento nas vendas a partir de novembro. E no meio do caminho entre Halloween e Natal, tem Copa do Mundo, excepcionalmente este ano, no mês que vem. Nesse caso, as vendas melhoram a partir do desempenho do Brasil nos Jogos. De toda forma, vai ser um trimestre recheado de acontecimentos e com acúmulo de otimismo. O Brasil precisa fazer uma boa campanha para poder empolgar, senão o brasileiro não vem comprar.